Música Vereadora Cristina Boa tarde a todos vereadores, aliás, boa noite, né? Como eu já falei na outra sessão, eu também sou totalmente contra esse projeto Nesses quatro anos não teve um campeonato de futebol O único que teve, as equipes estão pagando Não tem como Nesse campeonato de kite aí, não tem um participante do Itarema Gastar 150 mil a todo desse jeito aí Sou totalmente contra esse projeto Não é tempo de fazer aglomeração Não é tempo de trazer turista para dentro do Itarema A gente sabe que as taxas do Covid estão quase zerando Está zerada, né? No município Então essa é a minha opinião, totalmente contra Pega esse dinheiro, compra a ambulância Compre o que está faltando, compre o merenda para os alunos Faça qualquer coisa, faça a cesta básica Faça isso aí que dá certo Isso aí não dá certo, não Eu vou até pela desaprovação do projeto Boa noite, colegas de Itarema Amigos de Itarema Termina agora a recente uma sessão Quando nós participamos É assim um projeto que veio essa casa Um projeto que vem se pedindo um crédito adicional De 150 mil reais Para assim, premiações de um torneio de Caixuf Voltei contra Não pelo esporte, Caixuf Mas sim porque vejo uma desvalorização grande Do esporte no nosso município Um campeonato que está acontecendo agora As equipes estão pagando 300 reais Para concorrer, para jogar Mas crianças Que participam do Karate Tem procurado a gente Tem procurado comerciante Pela doação para sair E se deslocar para outro local Para assim, competir no esporte E eu vejo Um interesse muito grande do gestor Pelas coisas internacionais Queria que ligasse mais para o nosso município Para os nossos esportistas Nossas crianças Até mesmo na saúde Vejo um desprezo muito grande na saúde Encontrei um senhor esses dias Reclamando que nem curativo Nos esportes de saúde Não se encontram Então foi por isso Que a gente vota contra esse projeto Não é contra os esportes É muito bom o esporte de Caixuf Mas é por aí que a gente vê Que o nosso município não é valorizado A gente vê mais valor O internacional Muito valor nos gringos E a gente está votando Pelo povo de Tarema Queria a melhoria Do nosso município Das nossas crianças Dos nossos esportistas É por isso que eu votei contra esse projeto É por isso que eu vou fazer